Muitas igrejas oprimem um casal de jovens que se relacionou intimamente, falando que eles estão debaixo de maldição e dizendo que estão na fornicação. E não sabem nem o que significa fornicação, explicam errado para este casal de jovens. E nessa fala, o irmão Carlos Guimarães foi fenomenal ao explicar o correto uso da palavra fornicação e desmascarando essas denominações que oprimem estes jovens e além disso não explicam para eles o significado verdadeiro dessa palavra. Vamos assistir o vídeo e adquirir conhecimento. Fornicação não é sexo entre solteiros. Entenda isso. Primeiro vai na origem da palavra. Aonde surgiu essa palavra e por que ela surgiu? Entre uma cidade e outra haviam pontes. Essas pontes eram chamadas de fórnix. Ou então os arcos que tinham para entrar na cidade, a porta da cidade. As prostitutas faziam ponto ali, entendeu? Então, no fórnix, fazer ponto, a prostituta foi chamada de fornicação. E significa o que? Ter sexo só pelo prazer, sem compromisso com a outra pessoa. Entendeu isso aí? Então, sexo entre solteiros nunca foi fornicação. O meu problema é as pessoas falarem o que a Bíblia não fala. Então, vamos lá. Entenda. Casamento no religioso nunca houve. Nem no antigo, nem no novo testamento. Não havia cerimônia, não. Havia o casamento. Era um acordo entre a família do rapaz e a família da moça. Aí aconteceu o casamento. Ok? E quem tinha dinheiro fazia festa de casamento com a borda de Caná da Galileia. Dá uma lida em Gênesis 24, leia dos 52 aos 67. Quem fez a cerimônia de Isaac, símbolo de Jesus, e Rebeca, o símbolo da igreja. Assim que ele viu a moça, ele beijou e entrou com ela para a tenda. Quem fez a cerimônia dos dois? Símbolo de Jesus e símbolo da igreja. Não existia. Casamento num religioso existia há 2.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. E era uma cerimônia pagã. Agora, casamento. Em nome do Deus, que eu conheço, que você conhece, que nós vivimos. O casamento religioso, o primeiro, aconteceu no ano de 1140. Ordenado pelo Papa Inocenso II. Até 1140, nunca houve casamento no religioso. E casamento no civil. O primeiro só tem 134 anos. Porque aconteceu em 1890. Então, se não tinha cerimônia religiosa e no civil, até 800 anos atrás, não tinha no religioso. E até 134 anos atrás, não tinha no civil, estava todo mundo em fornicação. E estava todo mundo em pecado. Casamento para Deus não é a certidão. Ou o livro de uma igreja assinado por um pastor. Casamento é amor, carinho, respeito, cuidado, responsabilidade, provisão, proteção, diálogo, fidelidade, compromisso. Isso é o casamento. E você também conhece pessoas que têm uma certidão de casamento de um cartório. E foi assinado pelo noivo, pela noiva e pelo pastor, que não tem nada dessas coisas. Entende? Então, para Deus mesmo, estando casado no civil e no religioso, se está tendo sexo sem amor, sem compromisso, sem respeito, sem diálogo, sem carinho, sem proteção, sem nada disso. Está em fornicação também. Porque, para Deus, isso não é casamento. Está tendo sexo só por prazer, é fornicação. Entendeu? A pergunta não é essa. A pergunta é, se pode casar no religioso e no civil, por que não se casa? Qual é o problema? Outro problema é dizer, quem não é casado no religioso e no civil está em fornicação. Estude a origem da palavra, que você vai ver que não é. Fornicação é sexo só pelo prazer. E, por último, então, Gênesis 2, 24, Mateus 19, 6, Efésios 5, 31, se uniu os dois sexualmente, já se tornou uma só carne. Tanto que 1 Coríntios 6, 16, vai dizer que se se unir sexualmente com uma prostituta, se tornou uma só carne com ela. Entendeu? Que o casamento para Deus é a união sexual e os compromissos que um tem com o outro. Se uniu sexualmente e não tem compromisso, está em fornicação, ainda que seja casado no civil e no religioso. Entendeu isso aí? Um abraço, até o próximo. Fiquem com vocês.